Esse método é excelente, porque eu adoro comer, eu adoro cozinhar. Eu agora já sei distinguir muito bem o que é a fome fisiológica e a fome emocional. Eu agora quase nunca tenho fome emocional. A minha mudança foi o ter conhecimento e isso foi o que a Catarina nos deu. O conhecimento é muito importante e eu como professora também sei aposentada, não é? Tenho muita consciência disso, não é? Eu estou apaixonada pela alimentação saudável, é um mundo. E tem pena de não saber mais, mas quero saber e vou saber, com certeza. Ela é uma deusa milagrosa, porque ela consegue unir o bom, o necessário, ao maravilhoso e agradável, gente. E aí eu parei, eu não sentia mais falta de Coca-Cola, eu não tinha mais necessidade do doce. Assim, voltou tudo ao normal, tudo. E eu estava numa, assim, numa alegria, andando de bicicleta, caminhando. Estava muito bem. Eu, em 10 de agosto de 2020, eu me inscrevi no personal da Itchek. Desde aí, é um aprendizado por dia. Eu vou ser sincera com vocês, assim, ó. Eu desmistifiquei coisas que eu pensava que fazia certo, né? E com certeza não. É muito, muito gostoso. Eu queria agradecer a você, você ter tido essa iniciativa de caçar todo esse conhecimento seu para nós, que está sendo muito agradável, muito satisfatório, muito bom, muito bom mesmo. E aí eu iniciei a alimentação, foi na turma de novembro. Aí eu emagreci 5 quilos em... Aí foi muito rápido. Não deu nem um mês, um mês e pouco. Ó, refluxo melhorou. Eu não estou tendo refluxo mais. Eu não sei o que é refluxo mais. Graças a Deus. E graças a você, graças ao curso. A dor que eu tinha no corpo de pegar, de apertar a mão e não conseguir fechar a minha mão. Não estou tendo mais. Você come bem, você se alimenta bem, você se sente fortalecida. E as doenças fatalmente vão embora. E o que que acontece? O emagrecimento, que é o que aconteceu comigo. Eu estou hoje com 57 quilos. Acreditem, gente. É verdade. Eu até hoje, eu fico me olhando, eu digo, eu não acredito, mas é verdade, eu consegui. Então, seguindo os ensinamentos, a gente consegue. E o que é melhor, gente, a gente come bem. Isso que eu não acreditava. Porque o seu curso é que realmente fiquei estabilizada, né? Que realmente resolveu a minha situação, o meu problema todo de saúde, né? E eu costumo dizer que foi o melhor investimento da minha vida. Não tem como discutir isso.